É mano, bagulho doido Louvi Lava a mão Com sabão Com sabão Lava a mão Lava a mão Lava, 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 lava a mão Não encosta na minha mão Eu não tô te dando gelo Se quer me cumprimentar Pega no meu cotovelo Lava a mão, lava a mão Passa o sabão entre os dedos Fica longe de mim Eu não quero o seu beijo Ei, criançada Segura a perna, tem aula E aí, que foi, mano? E aí, que foi? Sai, mano Sai, sai desse bagulho de abraço daqui, mano Ô, sai, mano Não, abraço não, mano Lava a mão Com sabão Com sabão Lava a mão Lava a mão Lava, 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 lava a mão Eu vou assassinar Eu vou assassinar Então beleza, não te mata, eu sei Tenta ver além Porque às vezes quem se pode é alguém Que tu tem empatia Tipo sua tia que tu vê todo dia Se tu acha que é nada Torce pra sua pó Não ser a próxima infectada Não põe a mão na sua cara E te suma tá minha vaia Se for tu se faz assim Pra se prevenir direitinho Lava a mão, lava a mão Liga o Netflix na GOM E faz uma maratona Pra não pegar o corona Corona tá tipo militante Cancelando tudo Não pega frio pra uma blusa Não vai ter lula pra luz Lava a mão antes de comer Lava a mão antes de me ver Lava a mão antes de fazer qualquer coisa Pra não morrer Para de olhar só pro que te contém Os antisociais que tão se dando bem Um salve pra quem não tem amigo Vocês tão fora do perigo Tchau 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 E aí